Olá a todos e todas, boa noite. Nós estamos chegando para um momento importante, que é para nós do Instituto Madeira Vivo, mas principalmente para o Comitê Binacional de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira. É um momento muito importante, porque nós vamos apresentar para vocês, eu e Iremar Ferreira, a dona Lídia Ante, que está aqui diretamente lá de Guaiara, Mirim, Bolívia, que é da OCMA, que também junto com todo o comitê do lado boliviano tem participado fortemente desse processo, com o seu Erlan e várias outras pessoas. Em Guajaramirim, onde é a base do nosso comitê, bem-vindo também, seu Erlan, dona Lídia e a IAP, Verônica Canoé Ormon, que é a nossa colaboradora também nesse processo, educadora e que também fez parte, faz parte dessa iniciativa, nesse momento importante, que é a construção de protocolos de consulta. E depois eles vão falar. Agora é só fazer aqui rapidamente uma abertura para que vocês, que nos acompanham, e desejar agradecendo a participação dos que vão nos ver agora, nesse momento, ao vivo, à noite, então, Puranga Pituna, para quem vai nos assistir na parte da manhã, Puranga Ara, e quem nos assistir pela tarde, Puranga Caruca. Então, todos e todas bem-vindos. E este é o resumo rapidamente deste documentário. Ele vem trazer para nós, então, nesse Dia Internacional da Mulher Indígena, Dia da Amazônia, marcar com essa boa prática do Comitê de Defesa da Vida Amazônica na Bacia do Rio Madeira, em trazer presente esta reflexão e esta ação do Comitê para fortalecer nossos povos e comunidades tradicionais na defesa de seus direitos, à luz da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e da Constituição Federal do Brasil, a nossa Constituição de 1988, Convenção 169, que é também partilhada pelos parentes que estão aí, também na Bolívia e nos outros países. Então, vamos assistir o filme para depois comentarmos e partilharmos mais informações. e partilharmos mais informações. E partilharmos mais informações. E aí 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 a autoridade de Urundia tem o Pagapai. A prioridade de Urundia tem o Pagapai. A prioridade de Urundia tem o protocolo de consulta e o consentimento. A Urundia tem o Pagapai. O Pagapai tem o Pagapai, o Pagapai, o Pagapai. Até a semana. Meu nome é Andeshuacanapura, sou povo pura de Itaparaná. A Nozmura foi uma grande conquista, a realização do protocolo de consulta e consentimento que trouxe a oportunidade de nós mostrarmos ao governo, às instituições, àqueles que quiserem saber sobre como nós queremos ser ouvido, queremos ser respeitado, queremos ser tratado, da nossa forma de se organizar, nossa cultura, nossas tradições, nossas crenças. O governo brasileiro, ele precisa saber que nós existimos, que nós resistimos e nós estamos aqui para lutar e vencer. Nós continuamos nossa trajetória e esse protocolo de consulta e consentimento trouxe para nós a oportunidade de nós registrarmos nesse momento em documento para que todos possam nos ouvir, possam saber do que nós precisamos realmente, principalmente do governo, do nosso Brasil. acreditamos que é mais uma conquista para nós, mais uma conquista para nós, do nosso território, do nosso povo e vamos vencer, vamos vencer. Obrigado para nós, todos os parceiros, obrigado aos parceiros que têm nos ajudado, do Instituto Madeira Rio, que realizou o protocolo, todos aqueles que somos a nossa causa. Nós somos fortes, vamos vencer, nós somos guerreiros, negais. Estamos aqui no nosso Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí